Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Bravely The Fool, para o episódio número 29, bem, o que temos aqui? Oh, Deus! Witherwood! Ok! Vamos lá, então! Será que a gente consegue derrotar esse próximo boss? Espero que sim! Tem a impressão que não, mas espero que sim! Mas é, a arqueira, né, a caçadora, foi... Foi até que bem tranquila, né, da gente derrotar. Agora, o problema... O único pheromônio... Trouxe outro! É... O... Aí, azedou... Pega quantos de vidas? Muito... 2,900... Holy! Au! Não matou, sobrou... Não sei... Um aéreo... Não, piranha! ... pera 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 tess a blizzard acho que assim resolve eu quero dizer que agora o pessoal tá ligado a ele cuida de um o risco do outro não mas a iria ser mais a 200 xp mais 32 job points é nada mal nada malo nada malo barulho sonho de passaralho já provei oh oh girta blu blu girta blu blu grande o que a gente tem aqui a gente vai pra outra área o rol ele é o não é o não mas aqui é uma boa área pra gente ganhar qualquer coisa tá ligado não tchau qualquer coisa que pode ser uma ótima área para dar em dar o ok acertamos li play ela causa soninho o que é mais forte do que a minha é pra ela não tá ali e ainda tem chance de causar é tem diferença nenhuma tipo ela não perde dano pelo efeito e não troca o efeito porque a cimitar não tem efeito então lucro ela tem um dano maior e efeito phoenix dar o eu comprei né comprei comprei né comprei e eu falar pera cara que porra essa é um digon é um digon o rato aonde ferro do rato não pede vamos focar isso aqui o que é né vamos dar um exame com o ringabel no digon grande digon o que eu acho que é muito bom de matar ele 3 mil de dano em quatro Belezara, tá ligado Quanto que ele tá dando? Meu, ok Bem, clã Eu vou fazer um corte aqui no vídeo rapidinho Já volto Vamos curar Rapidinho Usar o kill normal aqui Dá-lhe Bora Nada ainda do objeto É, é verdade, aqui não ia ter mesmo Tá, aqui eu sei que tem um item Mais um dorago Tchau Eu não vou ficar enfrentando o dorago não Porque ele já viu, né Olha isso Mano Mano Mudando essa bosta A Eolian Paul Falaram pra mim que O coiso é a classe mais forte, né O furry Eu não quero acreditar nisso Porque é furry, então É Vamos ver Depois eu descubro Ok, temos mais um baú aqui Tem mais um lá na frente Valeu Não, não Tchau Tchau Obrigado Adeus Adeus Otário O que a gente vai ter aqui Mil PDI Tá mal Ok, vamos correr De novo Ok, obrigado Hum Bem que vai estar no mesmo lugar Então Nossa, nem tinha reparado Que tinha caminho ali Ok Ai meu Deus Tem um gordo Oh, mas na moral O dragon é muito puto Mano Cê é louco Tio Bicho, é muito ervorzer Tá, aqui já temos o objetivo Não ainda Hum Hum Deixa Me agora Hum Que bom High potion Mais luta Depois eu tenho que testar Talvez off camera Eu teste O arqueiro Classe, né Quem sabe Cara, deixa eu curar Porque se tiver um dragão Vai dar ruim De uma maneira Ah, sério Mais um desses Baús Em pegáveis Em abriveis Tem dois Jesus Amado Ah Florian Floresta Floresta Tá Ok Isso eu vou ter que gastar Bastante Ponto depois Hein Ai Ali no canto Pro boss Ok É Não Ele vai ficar Usando Esqueminha pra chamar Aliado Então já viu, né Tá Salvar aqui E aí Amigão Certo Susto Mas então Não tem marcado Nada Ali Tipo Não tem absolutamente Nada Marcado Ali De boss Eu vou fazer um save state Aqui E vamos ver Ok Bom Parece que Chegamos a tempo Algo errado Peguem suas famílias e corram Esse lugar logo será atacado O que? Não pode ser É verdade Agora corram Você tá brincando comigo Não é hora para rir Mas é muito engraçado Como pode cair por isso tão fácil O que? Rápido garotas Vem palavras para a Valkyrie Pensar que um chamariz tão fácil Funcionaria na infame Vestal O que se tornou Do povo dessa vila Você não Se foram E não por minha mão Esse local estava deserto Entretanto eu não posso dizer Se os habitantes originais Estavam vivos Ou mortos Entretanto eu não posso dizer Se os habitantes originais Estavam Saíram daqui Vivos ou mortos Agnes Oblige Vestal do vento Você vai vir comigo Agnes Oblige Vestal do vento Você verá comigo Virá Não deixaremos isso acontecer Não resistam Correr é fútil também Vocês estão perfeitamente cercados Não foi lhe dado permissão Para falar Amiga sua Por que está fazendo isso? Isso não é Eu te avisei Para não falar Eu temo que eu não possa Me manter quieta Agnes é minha amiga Sim Eu escutei tudo sobre você Edea Iria Traidora de sua terra natal Aliada desse monstro Alternis implorou Para eu falar sentido Em você Ele estava destruído Ele não é Alternis não tem nada a ver com isso Ele não é Alternis não tem nada a ver com isso Você e eu aprendemos a espada Embaixo do mesmo mestre Nós compartilhávamos uma visão Um sonho Nós juramos nossas lâminas para o serviço de Eternia Nós juramos Láminas para o serviço de Eternia Nós juramos lutar pelo seu futuro E aqui você está E aqui você está Uma traidora Eu tive Para libertar a humanidade Para libertar a humanidade Para libertar a humanidade O mesmo O mesmo que você negou Quando traiu sua terra E cuspiu no rosto De seu pai Por que Iria? Eu não sabia nada antes Eu era inocente Ignorante Mas não mais Eu vi o olho Com meus próprios olhos Julguei o certo Do errado Por minha conta E agora eu posso dizer Com toda a confiança Você está errado Todos vocês E agora eu posso dizer Com toda a confiança Você está errada Todas vocês O conselho As forças A legião Nenhum de vocês O conselho As forças A legião Nenhum de vocês Está fazendo A vida das pessoas melhores Vocês queimam cidades Sangram pessoas Por dinheiro Uma atrocidade Após a outra Você quer denigar Seu próprio pai? Justo assim? Você então Quer negar Seu próprio pai Somente assim? Sim Eu não entendo O que ele está pensando Eu não posso aceitar Sim Eu não entendo O que ele está pensando Eu não posso aceitar O que você esteve olhando Esse tempo todo? As ilusões da Vestal? Eu sei o que eu vi Eu sei o que eu vi Não deixarei ninguém negar isso Nem mesmo você Esse é meu último aviso Retorne para o lado Seu pai iria Eu não posso Eu não posso Eu não posso Eu nunca iria Para as forças eternianas Eu não posso Eu não irei Eu não poderei Nunca retornar As forças eternianas As ordens do Grand Marshal Foram para eliminar qualquer obstáculo As ordens do Grand Marshal Foram para eliminar qualquer obstáculo Pai Pai Suas palavras deixaram claro Você é um obstáculo perante mim, Edia Eu não irei me segurar Sua traição acaba agora Tá Certo Examine Eu não vou estar tentando ganhar essa luta Eu vou voltar no save Porque eu tenho que curar o MP do Ringabel também Então é Mas vamos ver 27 mil Nenhuma fraqueza Ela tem Muita pouca defesa mágica Então é Ela tem 25 de speed Hum Tá Ok Só queria essa informação mesmo Então vamos loadar Tá Ela tem bem Bem pouca defesa mágica Isso Eu vou ter que abusar do Ringabel Eu tenho um Turbo Ether Eu vou guardar para a luta Tá Vamos colocar o Nainas Aqui Aqui Tá O que que eu posso fazer? Ao invés de Time Magic Eu posso colocar nela Black Magic Uma coisa que seria boa Era o Paella Até É O Black Magic nela Até o nível mais ou menos Que aprende o nível 3 Daí ela fica bem forte Tanto quanto o Ringabel Até porque os status dela 38 É O dele tá 51 Mas não é baixo também não Elas são danos físicos deles Certo Tô tentando pensar O que que eu posso fazer Pra ajeitar isso aqui Cara Bem Vamos tentar Vamos agora tentar Enfrentar ela De verdade Né E vamos ver O que que vai dar Qualquer coisa Eu tenho o Save State Ali atrás mesmo Então Eu tenho até o Save Mais atrás ainda Então Whatever Completo Tá Tá I'm here Defender com geral Pra não acompanhar muito Ok Cura Ele é mais rápido Não Ela não é mais rápida Mas tudo bem Habilidades Examine Ataque Special Ela não tem fraqueza Então É só bater Será que isso aqui Faz isso aqui Ficar com dano Elemental Dano mágico Não né Eu acho que não Vamos bater e ver Ahn 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 Aqui eu vou usar Tundara Porque ia Ela não resiste Nada Não É fraca Nada 700 Ok É Acabado Tá Fazer uns 2.500 Talvez mais Assim De dano Então É Got ya Tá dando Nossa senhora Muito pouco Dano Ahn 22.000 Jump Jump Ok Ok Tava causando Bem pouco Bem pouco De dano Vamos ver Agora Vamos ver Agora Tá Só O ringa Belge A causa Que quase Ter Skate Dano É O dano Aumenta Ok Eu posso Até Colocar Ele Nela Ok Ela Tá com 16.000 Ok A gente usa Isso aqui Tá Ali Mais quase 3k De dano Talvez 3k De dano Cara Ele já Tá com Muito pouco Dano Ela tá com De vida Já 10.000 O que Que ela Fez Spirit Barrier Eu não sei O que isso Faz Não sei Se eu quero Descobrir Também Tá Esse aqui É o último Turno De dano Que o ringa Bel Tem 10.000 Eu tenho Turbo Éter Espera Tá curando MP Ué Espera aí Gravely Gravely De fall Spirit Barrier Ela tá tomando O dano No MP Spirit Barrier Mano Em place Of HP Tá Então é Isso é um problema Até porque o ringa Bel está Sem MP Nenhum Isso é mal Pera Isso aqui Tá Já acabou No caso Mas ainda É um problema Tá Eu acho Que eu conseguiria Derrotar ela Nesse turno Aqui Esse Par Não Acho que não Vamos ver o dano Que ela vai tomar Resist Light Ah é Eu conseguiria Tranquilamente Derrotar ela Esse turno Só pra garantir Olha aí Rapaz Eu acho Que dá Pra poder Botar ela Nesse turno Aqui Opa É É Tá Bem Eu acho Que é GG Nesse caso Não sei Que ela Use a Spirit Barrier De novo Se eu usar Eu vou ficar Meio bolado Vou ficar Um porro Bolado Bem Tá ali Menos Defesa física Ou seja Agora o dano Do ativo É Seco É Nice Foi Bem de boa Até né Vem Gabriel Subur de nível Agnes Subur de nível Terço Subur de nível E Pias Subur de nível Spell Fenster Level 8 Memento Valkyrie Halberd Ok Então aprendemos Agora o job Valkyrie Nada mal O que que vamos ver Hip and run Hip and run Hip and run Certo Corre Abidosos BP Atex Favorece lança Soulmates Acrobatics B B B C D B B Ok Só S Spears O resto É Meio H No Ok Você se tornou Mais forte Você se tornou mais forte Eu te escuro Por que Você chorou? Você me superou Seja orgulho Porque chora Você me superou Tem orgulho Eu nunca quis Eu nunca quis Edia Escute-me agora Meu último pedido Edia me escute agora Meu último pedido Se encontre com ele Com seu pai Se encontre com ele Com seu pai Cara a cara Sem mais intermediários Olhe diretamente A ele Olhe a ele E você irá ver O que ele busca Eu sei Eu irei Eu juro Para você Bom Isso é bom Bom Isso é bom Minhas irmãs Você veio Para me guiar Minhas irmãs Vocês vieram Me guiar É 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 Eu só fico Me perguntando Tipo É nessas partes Que me preocupa Tipo Se realmente Tiver um motivo Tá ligado Saca Tipo Se eles não tiverem Só Eu sou mal E aí Não Se ele também tiver um motivo Para eles estarem Querendo acabar Com isso Nossa Mano Do céu Tenso Viu Tá bem Tenso Tem mais Quest Ele voltou Em Riria Como tem mais Quest Cara Como é que Da minha vida Ah Tá bem Para essa Esse local Aqui Não Tem tanta Preocupação Então Como assim Tem mais Quest Tipo What the fuck Então é Eu vou precisar Farmar dinheiro Para falar a verdade Para comprar éter Tipo É milão Cada éter Vou precisar Farmar bastante Dinheiro Hum Deixa eu curar Mas é Mano Tensa 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 Para não falar Nada pior Deixa eu ver se Agora que eu liberei Summoner Tem alguma outra Não Minus Inspec Ah Eu vi que tinha Alguma coisa Que apareceu Por um segundo Bem Tá ali Vamos salvar E bem Eu vou estar parando O vídeo por aqui Galera Se você gostou Do vídeo Deixa aquele gostei Aquele favorito Para ajudar Na divulgação Comente aí embaixo O que você achou Do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Para poder estar aí Melhorando para os próximos E se inscreva no canal Para dar aquela força Para mim E estar recebendo As atualizações Até lá no YouTube Lembrando que Na descrição do vídeo Temos o Twitter E o Discord Do canal Então dá aquela falada lá Mas é isso Então galera Valeu Falou Fui